A primeira conjugação verbal que a gente aprende quando começa a estudar o francês é o presente. Então, vem aqui comigo e anota as dicas, hein? Porque não vai ser só de conjugação verbal que eu vou falar para você aqui hoje. Eu vou trazer para você cenário e também a lógica dessa conjugação, porque você sabe que aqui no Lolladane a gente gosta de trabalhar o francês em contexto. E já vai ali preparando esse dedinho para dar um clique, para deixar o comentário, para dizer se você gosta desse formato, porque eu estou inovando algumas coisas aqui na produção de vídeo para vocês e eu quero muito saber. E o teu clique e a inscrição no canal são super importantes para a gente crescer e alcançar outras pessoas e outras pessoas virem aprender francês também aqui com a gente. Vamos ver então essa questão da conjugação de verbos no francês no presente. Então, a gente está falando de verbo ou présent. E atenção, présent de l'inditatif. Isso aqui pode parecer extremamente gramatical, mas eu quero que você entenda por que que eu dou o nome de indicativa. Porque ele indica algo do simplement legion. É isso. Então, eu brinco em sala de aula que eu estou dando uma certidão de nascimento para este verbo, para esta regra. E aí, a gente tem como nome, présent, como sobrenome de l'inditatif. E aí, ele representa, ele indica que o verbo, que é a ação, acontece no presão. Mas eu vou mostrar para vocês aqui três situações que a gente usa o verbo no presente e o que que ele quer indicar. Porque, simplesmente, usar o verbo no presente, no francês, ele vai indicar o quê? Um hábito. Um hábito que você repete. Então, o que você faz na semana? Eu estudo, eu trabalho, eu vejo TV. Isso representa hábito. Indica ações no teu presente. A gente vai usar também para indicar algo que eu tenho marcado na agenda para hoje à noite. Um futuro muito próximo. Então, hoje à noite, eu assisto TV. Hoje à noite, eu estudo no game Lala Duny. Você vem se inscrever aqui. E a gente tem também a resposta a uma pergunta clássica do telefone. O que que você está fazendo? Ah, eu estou fazendo tal coisa. Que no português vai ser o gerúndio, mas no francês a gente continua usando o présent. Para te explicar cada uma delas, eu acho que a melhor forma é te colocar num cenário. Então, o primeiro cenário que a gente vai ver é sobre a questão do uso deste prisão para falar de hábitos do dia a dia. Dá uma olhada, então, que o cenário foi o seguinte. Eu imaginei a Tânia me ligando. Ela me liga e pergunta. Ah, o que que você está fazendo? E eu digo. O que que eu faço do dia a dia? O que que eu estou aqui produzindo? Tudo no português seria no gerúndio. Mas presta atenção. Eu falando em francês com ela. Vai lá. Olá, Tânia. Tudo bem? Ah, bem, sim. Bem, você sabe, eu planejo a aula de hoje. O que eu uso como livro? Bem, hoje eu uso o mundo. Uma série. Eu uso também... Você sabe que isso é muito interessante. Eu uso um livro. Descobrir Paris. Tudo bem. Sim. É isso que eu faço agora. Não, não se preocupe. Nós podemos continuar a falar. Sem problema. Parfait. Deu para entender? Acompanhou com a legenda? Fez a pausa? Pensou? Agora pensa no cenário teu. Se você quer imaginar e escrever, deixa nos comentários que eu te ajudo a corrigir. E eu vou te apresentar o cenário número dois. O cenário número dois, a Tânia continua me ligando e ela quer saber o que que eu faço essa noite. O que que eu vou fazer esta noite? E aí eu criei o seguinte diálogo pra você. Olá, Tânia. Tudo bem? E você? Sim, tudo bem? Então, esse dia... Deixa eu ver minha agenda de segunda. Sim, esse dia eu estudar um pouco. Depois eu comece com a minha família. Tu veux aller ao cinema? Oui. On va au ciné. Oui, tout à fait. À dix heures? C'est tard un peu. D'accord. C'est mon cher. Je suis d'accord. Parfait. À toute. Agora, na terceira situação que eu vou te mostrar, a Tânia me liga novamente. Ela fala ali comigo, pergunta o que que eu estou fazendo. Ela sugere uma criação de conteúdo pra uma das nossas aulas. E eu falo pra ela, putz, mas eu tô fazendo isso agora. É exatamente isso que eu tô fazendo agora. Aí vai entrar o gerúndio. Eu falo pra ela, putz, mas eu tô fazendo isso agora. Quando eu lir lá, maintenant, eu vou utilizar a liste de cidades. D'accord. Je t'envoie. Oui, tout à fait. Je t'envoie. Bisous. Muito que bem. Vimos tudo isso. Agora, vem aqui comigo que a gente vai ver essa estrutura. E a gente vai desmistificar todo esse problema de conjugação verbal. Que eu vou te mostrar que tem lógica. Peguei as frases que eu usei no diálogo. Então, olha só. Aqui eu falo, je prépare la classe Pananás. Aqui nós temos o quê? O verbo préparer. Então, esse aqui é o meu verbo. E ele no infinitivo, o que eu faço? Estou cortando pra você identificar que isso aqui é a base, o radical do verbo e essa terminação. E ele no infinitivo, ele termina com ER. Vou fazer análise igual neste segundo aqui. Je t'udie. Je t'udie. Então, também. Aqui está toda a minha ação que eu estou comunicando. E aí, cortei. Essa aqui é a minha base, o radical. E eu sei que esse verbo no infinitivo é étudier. Eu tenho aqui a minha ação. E aí, a gente aprende que existem verbos irregulares. Que você precisa fazer a tabelinha dos irregulares. E vai aprender. Que esse aqui vai decorar. Que esse aqui é o verbo a lei. Então, ele não tem como eu destacar a base através da conjugação do ON. Se fosse do VU, até teria uma pequena lógica. Mas a do ON, eu não tenho como. E eu gravo. Que esse aqui é o verbo a lei no infinitivo. O verbo ir. Tu tá fecha. Então, da feita que eu tenho, essa base dos regulares. Verbos regulares terminam com ER no final. O que a gente precisa fazer como? Primeira coisa. Deixa eu trocar a canetinha, porque eu gosto de coisas coloridas. A gente precisa fazer justamente isso. Achar a base desse verbo. Então, achei a base. Essa daqui é a base. É o radical. E agora, eu vou replicar essa base para todos os sujeitos. Quem são eles? Então, lá do Promôme Sujeitos, já tem vídeo que você deve ter visto aqui no nosso canal. E se você está querendo estudar francês com esse jeitinho bem explicadinho, como eu estou trazendo aqui para você, você vem para o game. No nosso game no Aladã, você tem uma plataforma que tem o nível A1 completo, que você não precisa ter fila de espera nenhuma. Agora, você já pode começar a estudar comigo. É só clicar, ver o QR Code ou clicar no link da descrição. E vamos aprender isso daqui. Por quê? Da feita que eu tenho essa base e eu distribuo para cada sujeito, o que vai faltar? A terminação. E aí, a terminação, ela vai seguir a ordem. Do je termina com eu, o tu com es, il, ela e on termina com er, depois eu tenho o nu, o vous e o il, ela plural. Quanta coisa igual do português, sim, completamente igualzinho do português. Mas, tem uma coisa muito bacana do francês, que eu quero que você fixe isso. A partir de agora, aprendeu aqui com a Dani, que verbos que terminam com er, que a gente considera regular, que eu uso o mesmo radical, a mesma base, para todo mundo. Na hora que eu coloco essas terminações, eu tenho a mesma pronúncia para essas quatro pessoas. Ou seja, eu ignoro esse S, não falo. Ignoro esse NT e eu não falo. E eu vou lá para a regra do E, que toda vez que a palavra termina com E mudo, ele é mudo, ele dá a tônica sutil, coisa mais linda de se falar o R. É onde vai vir a beleza do francês, prépare. E aquela coisa delicada. Eu posso falar, por exemplo, je mange, tu mange. Lindo. Aí você já encanta, né? Isso daqui você é cantada de bar. Você vai lá e já começa a falar bonito em francês. Ah, eu estou estudando francês. Ah, oui, je mange. Tu prépare. Il prépare. Pronto. Não estou falando nada, quando ela está ganhando alguém. Enfim, está chavecando, né? Mas, quando você for conjugar para NUV e conjugar para VU, você tem que prestar atenção. Porque daí o NUV, a terminaison é ON. Não vai falar S, sai com o som de ON. E o VU, a terminaison é com EZ, e ele vai sair com o som de E. Não vai falar Z também. E sai com o som de E. Então, repetindo a conjugação. Je prépare, tu prépare, il prépare. Nous préparons, vous préparez, il prépare. J'étudie, tu étudie, il étudie. Nous étudions, vous étudiez, ils étudie. Tu regardes la vidéo, je regarde la vidéo, il regarde la vidéo. Nous regardons la vidéo, vous regardez la vidéo, il regarde la vidéo. Tu laisse un like, nous laisse un like. Vous likez la vidéo, tu like la vidéo, tu kiffe la vidéo. Estou usando aqui verbos, mesmo que sejam do anglicismo, eu vou continuar seguindo a mesma regra. Você viu que teve uma lógica, então existe uma estrutura, um ego. É um lego, gente. Se você pega e pensa na construção da língua francesa, como um lego vai facilitar muito, você tem a peça principal e você só vai adicionando aquela pecinha no final para construir tua frase. Sujeito é uma pecinha, base é outra, terminação é outra, complemento é outra. E com isso você consegue sair de pecinhas que não fazem sentido nenhum a um prédio, a uma construção super legal que o lego nos propõe. A língua é a mesma coisa. A gente tem cada palavrinha vai ser uma pecinha que vai te ajudar a construir uma comunicação efetiva. Ficou dúvida? Tem algum outro verbo que você quer ainda que eu venha te explicar? Deixa aqui nos comentários, hein? Eu espero que você goste desse vídeo. E se tudo tocou muito no teu coração, toca o coraçãozinho do Valeu aqui embaixo também, que a gente vai ficar muito feliz. Tchau, tchau.